Sexta-feira, dia 15 de setembro. Eu tô aqui no município de Palhoça, quase na divisa de Paulo Lopes. Me pediram ajuda, que tinham vários filhotes que tinham nascido aqui, nessa localidade, é no bairro Três Barras. Eu vim aqui ontem, eu dei remédio de vermes pra todos eles. São vários filhotinhos. Tem uma mãe que já criou duas vezes embaixo daquela casa ali. Eu peguei ela agora, ela já tá aqui no meu carro, que eu vou levar pra casa, vou cuidar dela, vou vacinar, tirar as pulgas dela, pra depois levar pra castrar. Esses aqui, ó, dois filhotinhos pequenos, estavam abandonados. Aqui não tem muro, não tem nada, aqui é uma servidão. Tô levando pra casa, eles estão infestados de pulga. Aqueles ali são da moça aqui, ela vai querer ficar com eles. Eu passei o som de Frutti Lime neles e estão caindo todas as pulgas agora. Eu vacinei, dei remédio de vermes pra eles. E, Prefeitura de Palhoça, vamos fazer alguma coisa aqui? Fala com a diretoria do Bem-Estar Animal de vocês, pra vir aqui dar uma olhada, pra fazer um censo. Os cachorrinhos todos nascem aqui. A vizinhança envenena os animais. Vários morrem de sinomose porque não são vacinados. Tem trabalho a ser feito, gente. Por favor, me procurem. Eu quero ajudar, só quero ajudar os bichos, mas eu posso orientar vocês. Isso daqui tem que castrar. Se não castrar, todas as cadelas daqui da região nunca vai ser resolvido esse problema. Então eu peço e estou à disposição aqui. Quando vocês quiserem, é só procurar que eu venho aqui com vocês e a gente pode fazer um trabalho muito bom aqui.